Música 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 Eu achei que eu ia ter sido tipo Música 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 Quando eu era criança eu não passava por um desses Então eu nunca tinha experimentado Eu sempre saia com esse momento Música 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 Doutor, o que você mais curtiu? Ter esse boneco seu ou se ter virado o jogo? Não sei, são duas... Peraí, não consegui falar. Eu gosto muito de fazer parte dessa história bonita. Importante são os três pontos, mano. Em outras palavras, você acha que é importante, então, o time buscar um resultado positivo, sempre respeitando as orientações do professor e, graças a Deus, marcando os três pontos? Não. O que você tá falando aí? Tá maluco? Não. Não. Pra dançar. Pra dançar. Talvez você vai gostar. Gostar. Ela tava defendendo as coisas desse amigo. É. Aqui. É aquele que veste. Claro. Não, o máximo. Eu quero um desse. É muito bom. É. Um detalhe. O que é? O Cleiton, irmão das músicas travesti que faz programas também na hora que... Eu acho que tem alguns problemas aqui nessa frase. Primeiro, se uma pessoa travesti, tipo, ela gosta de ser chamada pelo pronome feminino. Tipo assim, tu falar ou Cleiton ou travesti é o princípio. Travesti não é drag. Você acha que é melhor falar? O drag se veste de noite. O travesti, tipo, ela se identifica como mulher. Segundo, isso é a repulsão dos estereótipos que travestis fazem programas. Tudo bem, mas acho que é muita coisa errada, entendeu? Pra mim o ideal seria chamar, tipo, de um nome feminino, falar ou travesti e tipo, não falar que faz programas. Se for impossível, escolher uma coisa é fácil. Não, a gente pode fazer essa versão e fazer uma versãozinha, tipo, muito mais light. Só uma frasezinha mesmo. Pelo menos ela, e aí ela faz programas também. Acho que pode ter sido um pouco mais baixinho, sabe? Se for uma coisa para o tempo. Então, beleza. Vou levar o Edmilson. Vou levar aquele aí. Tô sem o filho ouvir, sabe? Meio que escondendo o filho. Vou levar o Edmilson. Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido. Se for ligar... Eu amo que o Dilma, o Breno, ele acha que acontece com todo mundo que fala que usa drogas e tipo, os escondidos nesse sentido. É meio tipo, é só com você, Dilma. É tipo, é mais um problema seu mesmo. Vamos aqui pegar o lanche ali. Boa noite. Tá. André, ó. Edmilson é bacana também, ó. O brinde daqui é o Edmilson. O Edmilson é ótimo. Ele é um certo batalhador. É guerreiro. Ele gosta do futebol, mas não tem dinheiro pra comprar todos os jogos. Então, ele fez um datonete. Silêncio, por favor. Dua net. Só tem um cabelinho. Só parece que eu não vou te guiar. Não, é aqui, 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 aqui. Que vacio, cara. Vai, Magal. Ok. Vai na guerra. Foi, tá. Quem mais do doutor não tá aqui, fazer a gente. Adorei, meu parê. Isso é muito bom. Uhul! Adorei. Ótimo. Adorei. Agora é ó, digerir seis espíritos. Valeu. Valeu. Aqui. Pode pegar seu lanche ali atrás. Boa. Eu vou querer a promoção do brinquedinho, por favor. A promoção é 20 reais, senhor. Tá. Tá aqui. Esse é o brinde. Pô, esse brinde aí já foi melhor, hein? Teve Disney já, já teve Mario Bros. Aí deu uma caída pra Chaves. Agora isso aqui é uns culachos, né? A gente tá com uma campanha pra valorizar nossos funcionários. E o Edmilson foi funcionário do mês, então ele virou brinquedinho. Só pra você saber mais sobre o que você tá levando pra casa, o Edmilson, ele frita batata aqui dentro. Ele largou o ensino médio pra poder ajudar com as despesas da família.